Diários de leitura de Junho. Deixei-vos ponderados no resto do mês, da segunda metade do mês de Maio, mas vamos já falar sobre o que é que eu estou a ler agora, no mês de Junho. E já terminei uma leitura. Finalmente li aqui o Ethan Fromm, da Edith Wharton, que é um livro que é bastante bonito. Eu adorei esta história, a escrita da autora. O que é que eu já tinha lido da autora? Da autora tinha lido os contos... Já não me recordo o nome, mas eram contos. Um bocadinho mais para o macabro, com um bocadinho de literatura gótica à mistura. A Edith Wharton escreveu maioritariamente no início do século XX. Está aquela época que eu gosto muito de ir e ler autores. E o Ethan Fromm, acabo por contar a história do Ethan, que vive num sítio particularmente isolado, no inverno. Não é a América Profunda, porque eu sinceramente já me esqueci. Nova Inglaterra, pois, New England, é a zona que... Porque tem algumas zonas que são mais remotas. Principalmente no inverno, aliás, como este quadro indica, esta capa do livro indica a vida desta personagem. É assim um bocadinho isolada. E o Ethan é daquelas personagens que tem uma sorte de veras fantástica. Não. Muito pelo contrário. Mas é uma pessoa com bastante integridade e que... Isso reflete-se nas escolhas dele. É uma história trágica, triste e real. Eu gostei imenso dele 5 estrelas. É muito diferente daquelas histórias muito bonitinhas, que às vezes... Não era na altura, mas anteriormente. No século XIX tem muitas histórias assim, que são bonitinhas, é que acabam tudo bem. E esta... Não vos vou dizer se acaba bem ou se acaba mal. É triste. O triste não significa que acaba mal. E eu gostei imenso. Obviamente que agora vou ter que pegar no resto das coisas que tenho da Edit... Da Edit From... Que estupidez. Da Edit Dworth. Porque, pronto... Está aprovado. Os outros livros são um bocadinho maiores, mas... Não há problema. E isto também são diferentes. Os outros livros que eu tenho da autora. Porque... Enquanto, este passo numa zona remota e é praticamente só sobre estas personagens. Eu acho que os outros livros que eu tenho dela se passam na Sociedade de Nova Iorque. Que era basicamente o sítio onde a autora se movia. Este foi o livro que eu já terminei. Para um de todos os outros livros que já estão parados, alguns desde... Alguns desde Março. Março. Outros de Abril. Tenho dois livros que estou a ler ativamente. Um deles é o Raparigas como nós, da Helena Magalhães. E o outro é... The Folklore of This World, do Terry Pratchett. Que está a ser muito divertido. Isto é daqueles livros que são para ser lidos depois de quem já leu quase tudo, ou praticamente tudo, da série This World. Mas eu ainda não li tudo. Eu ainda não li metade. E já estou a ler isto e estou a adorar. Porquê? Isto ele vai... Neste livro ele vai relacionar... Coisas do nosso mundo e coisas do This World. Portanto, criaturas, coisas que as pessoas acreditam. E vai fazer correlações entre esses mitos e folklore. E, portanto, o folklore é uma cena que eu gosto bastante. Gosto de saber o que é que as pessoas acreditam. E, portanto, não me importo de ter alguns spoilers para alguns livros. Apesar de os spoilers, na minha opinião, tendem serem sendo tão grandes. Não me importo porque eu gosto muito dessa parte. O Raparigas Como Nós é um livro de Young Adult, escrito por uma portuguesa. E que é algo um bocadinho fora daquilo que eu costumo ler agora. Mas que me faz lembrar muito aquilo que eu lia quando tinha 13, 14, 15 anos. E, por isso mesmo, estou a achar muito interessante esta leitura. Espero, entretanto, determinar e trazer-vos uma opinião. Muito brevemente. E vocês, o que é que andam a ler? Digam-me tudo nos comentários e... Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí